Boa tarde a todos. Vamos retomar a 42ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2020. Solicito ao secretário-geral que apregue o primeiro processo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. Item 6, processo 48500-4786-2020-81. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para comoramento da proposta de Agenda Regulatória 2021-2022 da ANEL, diretor-relator André Pepitone da Nóbrega. A Agenda Regulatória, conhecida boa prática institucional desta agência, apresenta a relação dos temas passíveis de regulamentação ou estudo, organizados em atividades regulatórias. É instrumento de planejamento, gestão e participação pública e confere transparência e previsibilidade ao processo regulatório, alinhado às melhores práticas mundiais de regulação. Além de boa prática, a Agenda Regulatória tornou-se também obrigação legal, por meio da Lei 13.848, de 2019, que dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório, o controle das agências reguladoras. Entre 9 de setembro e 9 de outubro de 2020 foi realizada a tomada de subsídios número 9-2020, com o objetivo de receber as contribuições da sociedade sobre os temas que devem fazer parte desse documento. Com o objetivo de orientar os interessados sobre como contribuir para a tomada de subsídios 9-2020, foi, então, promovido um webinar em 18 de setembro. Em 4 de novembro, foi realizada a reunião técnica para apresentar à diretoria da ANEL o resultado da análise das contribuições da tomada de subsídio número 9 e a proposta de Agenda Regulatória 21-22. Em 6 de novembro de 2020, as áreas envolvidas emitiram a nota técnica 21-20, com a proposta de Agenda Regulatória 21-22, a ser submetida ao processo de audiência pública. E aqui, senhor diretores, eu já vou fazer um ajuste online, aqui do voto, acrescentando ao relatório, que no dia de hoje demandamos da Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão que instaure processo administrativo com o propósito de regulamentar procedimentos relativos à comunicação de ocorrência grave e indisponibilidade prolongada de instalações de transmissão e que a SRT inclua esse tema na Agenda Regulatória 21-22, que ora apreciamos. Então, vamos inserir esse tema, que já é uma resposta da Agência Nacional de Energia Elétrica, um aprimoramento que dependemos em função da ocorrência que estamos vivenciando no momento no estado do Amapá. É o relatório. Procuradoria. Senhor diretor-geral, essa iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica, pioneira no Brasil, de apresentar a agenda regulatória, ela se alinha à doutrina mais moderna de regulação, que prevê que a regulação tem que ser analisada como um orçamento, ou seja, não existe recurso de fácil utilização. Qualquer norma regulatória, ela traz um peso para o setor regulado, traz um ônus para o setor empresarial e, consequentemente, para o segmento de consumo. A agenda regulatória da ANEEL, ela traz, além de estar alinhada a todos esses conceitos, traz a previsibilidade e a segurança jurídica como vetores fundamentais. Obrigado, doutor Luiz Eduardo, nosso procurador-geral. Bom, então, na tomada de subsídio número 9, 2020, recebemos 690 contribuições de 47 participantes. A gente denota uma grande participação da sociedade. Verifica-se que 60% das contribuições propõem a continuidade de atividades apresentadas na Agenda 2021 e 40% das contribuições se referem a novas atividades. Mas o importante é que o princípio que estamos consagrando com essa boa prática de agenda regulatória, a gente dá sinais claros para a sociedade de transparência, de previsibilidade e de maturidade regulatória. Eu vou pedir à Secretaria-Geral que projete a apresentação técnica para tornar mais didática a compreensão dos senhores diretores da matéria que estamos deliberando. Então, acho que a Andrea, do gabinete da diretoria-geral do GDG, irá fazer a apresentação. Bom dia. Essa apresentação trata da proposta de agenda regulatória do BN 2021-2022 a ser submetida à audiência pública para contribuição da sociedade. A agenda regulatória é considerada uma boa prática de regulação e a obrigação legal prevista na Lei nº 13.848, de 2019, Lei das Agências Reguladoras. Tem como valor a previsibilidade do que será normatizado pela ANEL e preza pela comunicação com a sociedade. A agenda é anual com horizonte bienal. O primeiro ano é determinativo, indicando os produtos que serão entregues por semestre. O segundo ano é indicativo. É considerada deslizante porque é elaborada a cada ano, mas mostrando também as atividades indicadas para o ano seguinte. Aqui temos os grandes marcos da agenda regulatória 2021-2022, com a tomada de subsídios que foi realizada no período de 9 de setembro a 9 de outubro, hoje 10 de 11, com a deliberação para a realização de audiência pública no dia 19 de 11, em sessão única e deliberação final após análise das contribuições e inclusão das contribuições aceitas em 8 de dezembro. A tomada de subsídios número 9 de 2020 foi realizada para receber as contribuições da sociedade com indicação das atividades que devem constar na próxima agenda. Recebemos 690 contribuições de 47 contribuintes que avaliaram o processo com a nota de 4,7 de 5. Fizemos aqui uma comparação com a tomada de subsídios de 2019, que recebemos 479 contribuições de 51 contribuintes e que avaliaram o processo em 4,3 de 5. Das 690 contribuições, 40% se referem a novas atividades e 60% a atividades da agenda 2020-2021. Atividades da agenda atual mais mencionadas foram aprimorar a resolução normativa 482 de 2012, que trata de micro e minigerações distribuída, e regulamentar o constrâneo de off de centrais geradores solares, fotovoltaicas e hidrelétricas. Das 690 contribuições, foram aceitas e parcialmente aceitas 67%. Na tomada de subsídio do ano anterior, foram aceitas e parcialmente aceitas 63% das contribuições. Na proposta da agenda regulatória 2021-2022, temos 119 atividades, sendo que 34 foram classificadas como prioritárias, 69 como ordinárias e 16 atividades são indicativas. Deste total, 67% são atividades da agenda anterior com previsão de continuidade em 2021, 14% novas atividades, cerca de metade oriunda da tomada de subsídios, e 19% das atividades da agenda anterior previstas para serem concluídas em 2020 e não encerradas. 82% das atividades não impactam o estoque regulatório, e 36% são relatórios de análise de impacto regulatório AIR em 2021. Vamos destacar as atividades prioritárias por segmento. Na distribuição, temos três atividades que foram classificadas como prioritárias. Uma, aprimorar a resolução normativa 482 de 2012, que trata de micro e mini geração distribuída. Outra, que trata da revisão da regulamentação intracetorial, que trata do compartilhamento da infraestrutura das distribuidoras com prestadoras de serviços de telecomunicações. E, por fim, regulamentar as disposições do Decreto 10.221, de 5 de fevereiro de 2020, que instituiu o Mais Luz para a Amazônia. Na geração, temos sete atividades consideradas como prioritárias. Revisão da resolução normativa 697, de 2015, que regulamenta a prestação da remuneração de serviços ancilares no Sistema Interligado Nacional. Adequações regulatórias para implantação de usinas híbridas. Revisão do padrão de qualidade do serviço de geração de energia elétrica prestado por concessionárias de usinas hidrelétricas. Aperfeiçoamento da resolução normativa, que trata dos critérios e procedimentos para a programação da operação e formação do PLD. Aperfeiçoamento da resolução normativa, que trata da consolidação das normas referentes aos requisitos e procedimentos para a outorga das fontes eólicas, termoelétricas e fotovoltaicas. Regulamentar o constrâneo de off de centrais geradoras solares fotovoltaicas e hidrelétricas. E revisão da resolução normativa 696, de 2015, sobre segurança de barragens. Na transmissão, temos quatro atividades consideradas como prioritárias. Duas de consolidação, sendo uma da contratação do uso do sistema de transmissão e outra da coordenação e controle da operação da transmissão. Uma atividade que trata do aperfeiçoamento, reforços e melhorias. E outra que trata da compatibilização dos procedimentos de rede. Na comercialização e mercado, temos seis atividades consideradas prioritárias, sendo todas elas de consolidação de atos normativos. Uma relativa a pertinência temática a regras de comercialização, outra mercados atacadistas de energia, outra procedimentos de comercialização, outra convenção de comercialização de energia elétrica, a que trata de contratação de energia e, por fim, autorização para comercializadores de energia. Na regulação econômica e financeira e contabilidade do setor elétrico, temos quatro atividades consideradas como prioritárias, sendo que duas delas são consolidação dos atos normativos. Uma referente à regulação prudencial e corporativa e a outra ao procedimento de regulação tarifária. Uma terceira, regulamentação dos custos acessórios ao consumidor relativo à conta COVID e, por fim, proposição de alternativas regulatórias à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão e permissão de serviço público de distribuição. Na tarifa, temos duas atividades consideradas prioritárias, uma sobre definições de mercado de distribuição e a outra de equações e consolidação dos conceitos e cálculos tarifários constantes no PRORET para implementação no CIASE. No segmento PID e eficiência energética, temos duas atividades consideradas como prioritárias, uma referente a novos instrumentos de estímulo e inovação nas empresas visando o avanço dos resultados do programa de PID regulado pela ANEL e aprimoramento dos procedimentos do programa de pesquisa e desenvolvimento, e a outra que é regulamentar o artigo 1º da medida provisória nº 998 de 2020, que trata do repasse ao CDE de parte dos recursos relativos aos programas de eficiência energética e pesquisa e desenvolvimento regulados pela ANEL. Na estrutura do setor ou transversais, temos quatro atividades consideradas prioritárias, uma sobre revisão da sistemática de acionamento e dos valores dos adicionais das bandeiras tarifárias, outra sobre segurança cibernética, a terceira relacionada ao plano de transferência de controle societário como alternativa à extinção da outorga, e, por fim, avaliar alternativas para transferência dos bens imóveis vinculados à exploração do serviço de energia elétrica, incluindo repercussões operacionais, tributárias, desoneração tarifária e eventuais aperfeiçoamentos legislativos. Sobre a organização da ANEL, temos duas atividades consideradas prioritárias, uma sobre análise do impacto regulatório e a outra atualização da norma que trata do processo decisório. Obrigada. Agradeço a Andréia pela apresentação que acabou de promover e apresento aqui os diretores que, no item transmissão, nós apresentamos aqui as principais atividades que foram destacadas, que serão as norteadoras da ação de 2021, atividade prioritária, que temos a consolidação, que é a contratação do uso do sistema de transmissão, aperfeiçoamento no regramento de melhorias e reforços, consolidação da coordenação e controle da operação de transmissão, compatibilização dos procedimentos de rede com a portaria MME 215-2020 e outros aprimoramentos no processo de elaboração do plano de ampliações e reforço de instalação. E, diante do episódio que aconteceu no Amapá, aprimorar já de imediato a nossa regulamentação e inserir na agenda regulatória também, para ser realizado já agora em 2021, regulamento sobre procedimentos relativos à comunicação de ocorrência grave e indisponibilidade programada de instalações de transmissão. Então, havendo a concordância dos senhores, peço até, depois aqui, a assessoria para que ajuste o voto e ajuste o documento que está sendo aprovado, incorporando esse item na transmissão. Bom, passo direto aqui ao dispositivo de voto. A partir de tais argumentos e do que consta no processo 48.500.0047.86.2020.81, voto pela realização, então, de audiência pública, em 19 de novembro de 2020, visando debater com a sociedade a proposta de agenda regulatória 21-22, já contemplando, então, esse item de transmissão que a gente acabou de mencionar. É o voto em discussão. Doutor André, aqui é só elogiar, isso mais uma vez aqui, essa iniciativa da agência, de publicar de forma, divulgar de forma antecipada, né, quais serão os desenvolvimentos no âmbito da regulação. É uma prática regulatória moderna. E, eu diria mais, além de ter essa interação com os agentes, eles nos ajudam também a construir, a agenda, nossa agenda regulatória também é um mecanismo de, permite uma articulação interinstitucional. A EPE acompanha essa nossa agenda e realiza estudos coordenados com os desenvolvimentos que estão colocados ali na agenda, o Ministério de Minas e Energia também, quando trabalha na formulação de políticas, da política energética, também acompanha a nossa agenda, a CCE também, o INS também. Então, essa ferramenta, ela é fundamental, não só para a organização dos nossos trabalhos, mas também para que outros órgãos, as demais instituições, também possam alinhar as suas respectivas atividades com as atividades que são desenvolvidas aqui na agência e o próprio mercado também possa acompanhar. Então, esse é um instrumento muito moderno e que se reveste cada vez mais de uma importância fundamental para a evolução do setor. Só vou aqui ratificar as palavras do doutor Cristiano e do nosso doutor procurador. Eu acredito, doutor André, que a agenda regulatória externa, aquilo que a gente tem como mais sagrado, que é a previsibilidade regulatória. E parabenizá-lo pela forma que conduz a agenda regulatória, sobretudo porque nós estamos falando de uma das melhores práticas que essa casa já imprime aí há algum tempo e que se assemelha muito às melhores práticas internacionais. Então, termos um ambiente de previsibilidade nos conduz, com certeza, a um caminho de maior segurança jurídica, de maior diálogo com a sociedade, sobretudo para regulamentos que regram todo o setor. E não é à toa que a gente tem recentemente aí o atesto, vou usar a palavra atesto, das grandes agências de risco no tocante ao regulamento do setor elétrico brasileiro. O que nos mostra que estamos no caminho correto e a agenda regulatória, não tenho dúvida, é um dos mecanismos mais eficazes de previsibilidade e diálogo com a sociedade, sobretudo pela construção de algo sempre em conjunto com as associações aqui. Louvo a participação de todas as associações que sempre contribuem com essa casa de forma muito profícua, sempre com um diálogo de alto nível, construindo um ambiente regulatório propício para aquilo que a gente deseja tanto, que é ser vetor de desenvolvimento, vetor de geração de emprego, renda, e contribuir com certeza para o desenvolvimento do Brasil. Boa tarde a todos, senhores diretores, a todos que nos acompanham. Só um comentário que eu ia fazer também, na apresentação da Andréa, ela colocou que a agenda regulatória é uma obrigação legal e que nós estamos fazendo, claro, em atenção à lei. Eu queria deixar muito claro que a agência já possuía uma agenda regulatória e que para nós já era um hábito praticamente mandatório. Inclusive, essa prática da agência foi um dos pontos de otimização, pontos de controle que foram considerados relevantes na edição da lei 13.348. Então, nos sentimos bastante felizes de que essa prática que a ANEL já fazia, já adotava, foi considerada no texto final da lei das agências. e dizer que a agenda regulatória é como se fosse um diário de bordo, é como se fosse um plano de voo. Então, nós temos aí de dois em dois anos, a nossa agenda é de dois em dois anos, sendo que o primeiro ano é determinativo e o segundo é indicativo. Já atuei na área de regulação, o doutor Cristiano aqui, que também exerce a função de superintendente, sabe o quanto é valioso para a agência e para as equipes técnicas que se preocupam e cobram aqui dos diretores quando concluem os seus trabalhos para que a gente consiga seguir tempestivamente a agenda regulatória, motivo também de muita expectativa do mercado, que acompanha com lupa todas as iniciativas que lá prevemos para a regulação. Então, também acho que é uma ferramenta espetacular de trabalho e principalmente de planejamento de nossas ações. São ações como essa que põe a Agência Nacional de Energia Elétrica na vanguarda da regulação. E no atual momento, nós estamos nos submetendo a um processo inovador que é o Peer Review da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que é um fórum de países descrito como comprometidos, doutor Efraim, com a democracia e a economia de mercado próspera, transparente e aberta aos investimentos. A OCDE, então, nesse momento, está avaliando com profundidade os padrões regulatórios e de governança da ANEL com a perspectiva das melhores práticas internacionais da regulação e sobre o olhar atento de experts do Canadá, da Suécia e da Alemanha, que são os consultores da OCDE que estão avaliando nosso processo regulatório. E quando esse relatório estiver pronto, não tenho dúvidas, terão dicas ali primorosas para aprimorarmos ainda mais esse processo. externar a sociedade, essa preocupação que temos em cada vez buscar aperfeiçoar esse nosso processo. Então, em votação. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator, doutor. Também acompanhe a proposta de voto do diretor-geral. Assim, proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu realizar a audiência pública. Então, é uma discussão numa sessão presencial, numa quinta-feira, dia 19 de novembro, visando debater com a sociedade a proposta de agenda regulatória da ANEL para o bienio 21-22. Próximo item. O item 7 foi retirado da pauta, de forma que o próximo item, o item 8, processo 48500-3805-2010-81 e 48500-6599-2013-11. Prorrogação do prazo do pedido de vista referente ao pedido de reconsideração interposto pela Norte Energia S.A. em face do despacho nº 3067-2018, que autorizou a celebração do segundo termo adjetivo ao contrato de concessão nº 1-2010-MME, o H.E. Belo Monte. Diretor-relator, Sandoval de Arojo Feitoza Neto. Diretor-relator do voto vista, Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, nós estamos aqui com o pedido de prorrogação de prazo desse pedido de vista que nós fizemos do processo do diretor Sandoval. e o pedido de prazo, na verdade, houve um certo equívoco da nossa assessoria, no sentido de que a gente já iria apresentar uma concordância com o voto do diretor Sandoval. No entanto, a gente vai manter a prorrogação de prazo e minha justificativa com relação a isso está tudo relacionado ao processo GSF. Quando nós pedimos vista desse processo, nós estávamos em um ambiente de indefinição da aprovação do 3795, que todos conhecem, trata-se do GSF. E com a solução de aprovação do GSF, a tese que, ora, a gente inaugurava em divergência ao doutor Sandoval, essa tese acabou findando. Então, a gente só está aguardando a doutora Elisa apresentar o resultado da audiência pública. E a gente já deve trazer, acompanhando o voto do então relator diretor Sandoval. Mas, só vou aguardar a doutora Elisa fechar a audiência. Então, por essa razão, eu peço prorrogação do prazo, senhores diretores, do processo em que eu pedi vista. Feito. O diretor Efraim pede prorrogação de prazo para ter oito sessões, que é o tradicional. Então, se não há objeção, indaga os diretores se existe alguma objeção, não havendo objeção. Então, está deferida oito sessões para o diretor Efraim retomar o processo à pauta. Próximo item. O último item da pauta, processo 48500-005356-2020-87. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Ampla Energia e Serviços S.A.N. e R.J. com vistas ao expurgo de seus indicadores de continuidade das interrupções oriundas de furnas centrais elétricas S.A. ocorridas no dia 2 de outubro de 2020. Diretor relator Cristiano Vieira da Silva a pedido de sustentação oral. Por meio da carta ENEL RJ 144-RB 2020, de 9 de outubro de 2020, a Ampla Energia e Serviços S.A.N. e R.J. apresentou requerimento administrativo perante a Agência Nacional de Energia Elétrica com pedido de medida cautelar, no que requer autorização para realizar o expurgo das interrupções relacionadas à ocorrência de 2 de outubro de 2020, permanentemente de seus indicadores de continuidade, tendo em vista que foram causados por furnas centrais elétricas S.A. Em 19 de outubro, corrente, mediante sorteio, o processo foi distribuído a esta relatoria para análise do pleito cautelar. Em 4 de novembro de 2020, foi realizada a reunião com o representante da ENEL Rio por meio de videoconferência. É o breve relato. O vídeo de sustentação oral vai ser feito pelo Sr. Robson Alves, representante da Ampla Energia de Serviços S.A. Bom dia, senhores diretores. Meu nome é Robson Alves, sou representante da ENEL Rio e vim aqui falar da importância da medida cautelar para a ocorrência, para o expurgo da ocorrência do nome da distribuidora Furnas Centrais Elétricas que afetou a área de concessão da ENEL Rio. Esse evento ocorreu no dia 2 de outubro de 2020 e ele foi bastante relevante. Foram 4 horas aproximadamente, com 1 milhão e 100 mil consumidores interrompidos. 42,3% das unidades consumidoras da ENEL Rio. 33 conjuntos impactados. O atendimento comercial nesse dia chegou a bater 243% do que é considerado o limite de tipicidade para atendimento telefônico na ANEL. E nossa avaliação prevê que o impacto deve rodar em torno de 3,5 milhões de reais, o que é 400% acima da média de compensações que são pagas na ENEL Rio. Esse evento teve uma excepcionalidade, severidade e abrangência muito grande. Ele foi de grande nota e afetou por demais toda a operação da ENEL Rio. O fornecimento, não apenas a ENEL Rio sofreu com o impacto dessa interrupção de onda de furos, também a Light e a Energiza sofreram com a interrupção. É importante observar que se esse evento fosse classificado como de grande magnitude, ou seja, situação de emergência, o CHI dele foi três vezes o CHI considerado para, em ocorrência, atingir o patamar de situação de emergência. 33 conjuntos afetados e um CHI de quase um milhão e meio. Para dar uma noção da atipicidade, ele chegou em um dos conjuntos, esse evento de furos ocupou 3,79% do DEC do conjunto, ficando muito, muito fora do que é considerado um evento normal. Importante ressaltar que nos últimos tempos, o impacto da sofridora tem crescido em furos, de furos em relação à área de concessão da ENEL Rio. Não só em frequência, como também em duração. Isso é importante relatar. Nós estamos observando que o impacto da transmissão tem sido maior no país. Isso deve ser levado em conta também nessa análise. E por que nós solicitamos essa medida cautelar? Esse evento não foi um evento comum, não foi um evento simples. Ele teve impacto significativo, como eu já mencionei. Foram 3,5 milhões de reais estimados em compensação a serem pagos. O pagamento vai ocorrer para diversos UCIs, como mencionado, foram 33 conjuntos atingidos, com praticamente 40% da área de concessão da ENEL Rio. Nosso plano de resultados, que começa um novo ciclo agora, já é impactado na sua saída, prejudicando os compromissos já estabelecidos com o regulador. Chegando ao ponto de que a nossa previsão inicial, nós tínhamos já 37 conjuntos já dentro do limite regulatório. E perdemos 5 desses conjuntos, só em função deste evento. Só em função deste evento. Então, a gente tem situações que podem ser irreparáveis para a distribuidora. O plano de resultados já afetado e o pagamento de compensações, que se for feito agora, pode não ser recuperado no futuro, em função das várias situações que podem se apresentar. É importante destacar que esse evento foi de grande monta. Nós não estamos solicitando o expurgo de um evento pequeno, corriqueiro. É um evento de grande monta. E, apesar da análise que tem que ser feita, a gente já pede, já nesse primeiro momento, a medida cautelar para que ele não seja incluído até a decisão final. O evento não foi causado nem agravado pela ENEL Rio. e ela sofrerá os impactos desse evento antes de uma decisão final. Então, tem, assim, de impacto inicial, prejuízo no desempenho do plano de resultado, a publicação dos desligadores que vão acabar provocando um impacto na imagem da distribuidora, compensações pagas antes da decisão final, possível cobrança futura de indenizações já pagas, que pode ter problemas para a distribuidora, e o possível impacto no ranking BVC. Então, esses impactos, eles são, hoje, difíceis de recuperação, quando não foram, quando não irreparáveis. Então, uma das considerações finais é, o evento foi não gerenciável, a ocorrência se enquadra nos critérios de excepcionalidade, civilidade e abrangência, como eu mencionei antes, ele, o CHI dele, já classificaria ele como um evento em situação de emergência, e essa medida cautelar protegeria a distribuidora enquanto a decisão não fosse tomada, com relação à consideração ou não desse evento dos indicadores da Enel Rio. Eu agradeço a atenção de vocês, e termino aqui a minha apresentação. Agradecemos a sustentação oral promovida pelo representante da Enel Rio, e passo a palavra à Procuradoria. Bem, senhor Diretor-Geral, senhor Diretor-Relator, a Procuradoria não emitiu o parecer no caso concreto. Trata-se de análise de pedido de medida cautelar interposto pela Enel Rio, em que visa o expurgo do cálculo dos indicadores DEC-FEC da distribuidora por conta das interrupções de energia decorrente de evento causado por Furnas Centrais Elétricas no dia 2 de outubro de 2020. Para fundamentar seu pleito de medida cautelar, a Enel Rio argumenta que no dia 2 de outubro, por volta da 16h59, ocorreu uma falha no sistema de Furnas, devido à explosão nos transformadores de corrente do sistema de proteção na subestação Rocha-Leão, e segundo informações do próprio site da internet de Furnas, também foram identificadas falhas nas subestações São José, em Belforrocho e em Barier, em Caxias. Desta forma, sustenta a empresa que o evento impactou o DEC-FEC nos seguintes termos. Aqui, no parágrafo 7, que são os termos relatados aqui na sustentação oral. Após expor seus argumentos, a Enel Rio requer, cautelarmente, com o objetivo de evitar supostos danos irreparáveis, autorização para não considerar os impactos da citada interrupção dos indicadores de continuidade da companhia. E, no mérito, de forma excepcional e extraordinária, autorização para realizar o expurgo das interrupções relacionadas à esta ocorrência permanentemente de seus indicadores de continuidade. Inicialmente, nota-se que o assunto distribuído para deliberação pela diretoria neste momento é exclusivamente a análise do pedido de providência cautelar. Uma vez que a análise de mérito de casos dessa natureza em primeira instância é conferida a superintendência de regulação do serviço de distribuição SRD por força da delegação de competência vinculada na portaria 4845 de 2017. Esse procedimento de análise de pedidos de expurgo tem sido realizado de forma recorrente pela SRD e, assim, neste voto, a análise irá-se até ao pedido cautelar remetendo ao final a avaliação de mérito para a superintendência. A concessão de provimento cautelar reclama a saber a satisfação cumulativa de dois requisitos a verossimilhança das alegações apresentadas fumaça do bom direito e o fundado receio de dano irreparável ou do difícil reparação perigo na demora. Em outras palavras, no âmbito da administração pública federal a concessão de medida cautelar é possível quando houver perigo de irreversibilidade de seus efeitos desde que presentes ambos requisitos conjuntamente. Relativamente ao cumprimento do primeiro requisito não parece em caso merecer acolhida a pretensão da Enel Hill. A requerente alega que evento externo a sua gestão ocasionou desligamento que impacta sobremaneira a apuração do DEC-FEC da empresa de modo que tem um tratamento diferenciado das normas regulatórias de regência ao pretender excluí-lo do cálculo ordinário dos indicadores. A NEL no uso de suas competências institucionais tem metodologia devidamente aprovada que define a referência para expurgo de interrupção em situação de emergência prevista nos módulos 1 e 8 do PRODIST. Conforme norma regulatória citada eventos externos não são considerados para fim de expurgo como reconhece a própria requerente em sua petição. Ora, o bom direito no presente caso é justamente representado pelo adequado cumprimento dos dispositivos do PRODIST que não prevê o tratamento regulatório requerido pela NEL-RIO. Não há nos autos dúvidas acerca da regra a ser aplicada. Na verdade, requer à distribuidora um pedido de exceção à regra. Conferir, no caso concreto, tratamento de exceção à regra eventual e excepcionalmente é possível, mas não em sede cautelar e somente após avaliação de mérito a ser realizado pelas áreas técnicas da agência. É naquela instância que são avaliados os casos de exclusão de aplicação da regra que deve atender aos critérios de severidade, abrangência e excepcionalidade. Sendo assim, ciente de que a previsão regulatória cristalina ao não prever o caso de expurgo peiteado pela NEL-RIO não se compreende preenchido o requisito do fumo bônus de URI. Embora, no âmbito da cognição somária não reste configurada a fumaça do bom direito, entendo que o caso merece uma análise pormenorizada pela SRD em sede de análise de mérito do requerimento administrativo. Portanto, ausente um dos requisitos para a concessão da medida cautelar, não há o que se falar em provimento do pleito, sendo dispensável a análise sobre a requisa do perículo em mora. Após a deliberação, o processo deve ser encaminhado a SRD para que, após realizado o contrário de história com a distribuidora, seja emitida a decisão de mérito. Do dispositivo, então, diante do exposto do que consta do processo 438.500.005356.2020.87, voto por indeferir o pedido de medida cautelar imposto pela Amplia Energia e Serviços SA e Neurio, com vistas a expurgar do cálculo dos indicadores DEC-FEC da distribuidora às interrupções de energia decorrente do evento causado por FUNA Centrais Elétricas no dia 2 de outubro de 2020 e determinar o envio do processo à superintendência de regulação dos serviços de distribuição para análise e deliberação em primeira instância sobre o mérito do pleito. É o voto. Em discussão? Só vou fazer um comentário de ordem geral. Esse processo, doutor Cristiano, está bem encaminhado. Acho que acreditamos que o instrumento não é a medida cautelar. Tem que ser feita a análise de mérito lá na área técnica. Até mesmo porque essa interrupção já foi sentida lá pelos consumidores. Então, há um sinal regulatório muito claro com relação a isso. E que, num segundo momento, a área técnica avaliando o evento e tendo os contornos regulatórios para tratar o tema. E aí eu antecipo, senhores diretores, e digo que esse tema é um dos mais relevantes da distribuição, da regulação do sistema do serviço de distribuição. Esse processo está na nossa relatoria e muito, muito em breve nós já iremos trazer para a apreciação do colegiado. Só também parabenizar o doutor Cristiano, acho que esse tema é extremamente relevante. A busca por afastar via medida cautelar não me parece o caminho mais adequado, muito menos guarda qualquer das das condições para que nós possamos deliberar isso via cautelar. Então, parabenizar o doutor Cristiano, que fecha aqui o seu ambiente de colegiado com o voto prestigiando, sobretudo, o consumidor. Quando a gente fala em DECFEC, a gente está prestigiando qualidade de serviço, a gente está prestigiando o consumidor de energia. A gente fala muito em equilíbrio, a gente fala muito em tarifa, a gente fala muito em prestação de serviço adequado, mas isso tudo se traduz nesses indicadores que são muito caros para a agência e a agência tem aí com muito afinco tentado trazer os patamares de DECFEC do Brasil, não para patamares que nem o doutor Sandoval estávamos conversando ontem, não para patamar de Japão, que não é o nosso objetivo e nós nem temos tantas redes subterrâneas para poder ter, quem sabe, chegarmos a atingir um DEC naquele padrão de 30 segundos, mas a gente com certeza já está aí com DEC e FEC em patamares bem razoáveis para a estrutura que o setor elétrico apresenta em distribuição no Brasil. Parabéns, doutor Cristiano, concordo literalmente com o encaminhamento de voto. Também me associo ao voto proferido, aos termos do voto proferido pelo diretor Cristiano e aos comentários do diretor Sandoval e do diretor Efraim. Essa é uma matéria de grande sensibilidade, olhando do ponto de vista do consumidor, o serviço foi interrompido e de fato ele merece ser indenizado com o DEC e FEC e olhando do ponto de vista da concessionária, a gente compreende a sustentação oral feita pela Aeneu considerando que não foi na gestão da distribuição a falha, e sim na gestão da transmissão e a gente observa que a gestão da transmissão está cada vez influenciando mais nos índices de DEC e FEC da distribuição. Mas a gente tem um regulamento próprio e como bem colocou o diretor Sandoval, esse é um tema, esse é um regulamento que está sendo revisitado, está sobre a relatoria do diretor Sandoval e a gente vai produzir toda a discussão técnica necessária nesse sentido. De fato, a gente tem muito o que eu evoluir nos indicadores de DEC e FEC. Eu me recordo que, acho que há algum tempo atrás, talvez 2014, 2013, estava numa reunião em Bruxelas, no Comitê Europeu de Regulação, onde falávamos o tema na mesa era DEC e FEC e foi convidado, então, um representante dos Estados Unidos, do Brasil e do Japão para abordar esse tema. Eu me recordo bem quando foi colocado que, na Europa, a média de interrupção anual é de 350 minutos, nos Estados Unidos, 450 minutos e, no Japão, doutor Efraim, é 15 segundos. E, quando no Brasil, nós estamos falando a média nacional algo em torno de 12 horas. Então, a gente precisa evoluir bastante e não tenho dúvida que esse salto será dado com tecnologia. Tem todo aí esse processo de inovação da rede, está aí o PL232 para ser aprovado no Congresso Nacional e a gente, só dando esse salto tecnológico, agregando informação à rede, as melhores práticas de gestão, a gente vai, então, conseguir reduzir substancialmente esse índice de 12 horas. Mas, lembrando que, em 2011, chegou a ser 16 horas. Então, a gente já evoluiu bastante nesse período fruto da regulação que a agência reguladora imprime. estão em votação. Acompanho o voto do diretor relator, doutor Cristiano. Eu também acompanho a proposta de voto do doutor Cristiano. Também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu indeferir o pedido de medida cautelar interposto pela Ampla Energia e Serviços, a Enel Rio, com vistas a expulgar do cálculo dos indicadores de DEC-FEC da Distribuidora as Interrupções de Energia decorrentes do evento causado por Furnas no dia 2 de outubro de 2020 e determinar o envio do processo à SRD para análise e deliberação em primeira instância sobre o mérito do pleito. Bom, esse era o último processo da pauta e hoje, senhores diretores, também é a última participação do diretor Cristiano na qualidade de diretor substituto aqui no nosso colegiado. Ele encerra sua participação em um relato de um processo tendo toda a sensibilidade no que diz respeito ao consumidor de energia elétrica brasileiro. Mas eu acho muito justo a gente promover uma homenagem ao diretor Cristiano, diretor Cristiano que está há muito tempo na casa, servidor antigo aqui da agência. então vou passar a palavra aos membros da mesa para que possam falar, fazer uso da palavra e homenagear o diretor Cristiano. Então começar pelo nosso secretário-geral Daniel Dana. Cristiano, eu tenho a desejar para você um bom retorno lá para a SRG. Eu tenho alguns dados aqui da sua passagem pelo colegiado. Você iniciou a sua parte. A primeira reunião que participou foi em 15 de setembro, 34ª RPO, e encerra hoje na 42ª RPO. Então nesse período foram nove reuniões públicas ordinárias e duas reuniões extraordinárias. Então apesar de um período curto, é um período bastante intenso aqui de participação. A característica de um diretor foi bastante participativo, isso é bem nítido e instruiu aqui para a decisão 42 processos. Então, 58 dias de colegiado, quase um processo por dia sendo decidido. Então, novamente, eu desejo um bom retorno e um bom trabalho lá na SRG que você desempenha já muito bem. Obrigado, secretário. Passar a palavra aqui ao nosso procurador-geral, doutor Luiz Eduardo. Muito obrigado, doutor André. Bernambucano, assim como doutor Cristiano. Exatamente. Muito obrigado, doutor André. Foi uma honra ter compartilhado aqui a bancada com o Cristiano, que eu considero um grande amigo. A pandemia não tem sido fácil para ninguém. Inclusive, hoje, depois de sete, oito meses, nós voltamos à RPO presencial. Eu imagino o quão difícil deve ter sido para Cristiano se tornar diretor no meio de uma pandemia, abandonando temporariamente a superintendência de regulação dos serviços de geração. e Cristiano tem uma característica muito interessante e que me faz lembrar uma frase de Cícero. Cícero foi um grande orador romano, ali que viveu entre 90 e 30, antes de Cristo, doutor André. É um verdadeiro tribuno do Senado romano e ele falava que não basta conquistar a sabedoria, precisa utilizá-la. Então, o Cristiano, ele tem sido um professor, para mim, nos temas mais técnicos de geração, de regulação econômica também, e é uma pessoa que não apenas detém a sabedoria, como utiliza. E outra fala aqui que eu vou trazer, e aí fazendo referência à história de Cristiano dentro da ANEL, é também em relação à grande personalidade da história. Alexandre, o Grande, o imperador macedônio que conquistou o Egito, Pérsia, Síria, até a Índia e uma parte da China, ele falava que nada é impossível para aquele que persiste. E Cristiano tem toda uma história aqui, doutor André, coroada por esse momento essa passagem pela diretoria, ainda que efêmera, e teve a sabedoria e enfrentou desafios de, inclusive, ser o voto definidor em debates aqui ardos que tivemos, votações 3 a 2, e ele soube navegar muito bem conquistando o respeito de todos. Então, muito obrigado pela convivência. Obrigado, seu procurador-geral. Passo a palavra ao diretor Efraim. O senhor viu que a comparação à régua subiu, Cícero, Alexandre, o Grande, o negócio não está brincadeira, não, viu? não, mas o nosso gênio das palavras aqui também, o nosso doutor Luiz Eduardo, sempre traz um poema, hoje ele trouxe citações de grandes personalidades aí da nossa história, mas o doutor Cristiano, em suma, em suma, em suma, foi uma honra tê-lo conosco no colegiado. Eu já dizia ao doutor Júlio que aqui também teve a passagem como diretor substituto, que essa modelagem ela acaba permitindo algo espetacular, acaba criando um modelo que permite com que os nossos superintendentes, que muitas vezes no ambiente puramente da técnica, constroem soluções, constroem notas técnicas que encaminham problemas, encaminham soluções, endereçam alguns dos maiores problemas que a agência enfrenta. E sempre chega o colegiado e o colegiado acaba tendo uma visão um pouco mais holística, porque acaba tendo aí uma sensibilidade do todo, cada superintendência atua de forma muito específica. E isso permite com que os nossos superintendentes participem, entendam a dinâmica do colegiado, por mais que esteja muito próximo, mas a estada no colegiado, o direito a voto, confere aos nossos superintendentes essa experiência fantástica, que é estar aqui decidindo o setor elétrico brasileiro, com todos esses números que o doutor André sempre cita. A gente está falando de 230 bilhões de investimentos nos últimos anos, então, esse setor elétrico pujante. E o senhor doutor Cristiano, que a gente também não é algo às escondidas, goza da admiração de todo esse colegiado, tanto goza da consideração e da admiração de todo esse colegiado, que a escolha partiu desse colegiado. então esse colegiado tem uma grátis satisfação de ter superintendentes na casa, que poderia ter sido qualquer um dos superintendentes, porque todos de um nível técnico muito grande e que nos dá somente orgulho. Eu digo que, quando a gente acompanha as nossas áreas técnicas, é algo que nos dá um conforto monstruoso. Quando a gente vai divergir, a gente tem que fazer um esforço muito monstro para poder construir um entendimento um pouco com esse olhar que a gente diz que é um olhar mais do todo, é um olhar com uma sensibilidade mais holística de setor elétrico do que verdadeiramente aquele olhar da área, aquele olhar da parte mais técnica. Então é uma honra tê-lo aqui conosco, uma honra ter passado esses dias aqui. Eu digo que de regulação da geração, doutor Cristiano, talvez, eu não vou usar as frases de Cícero nem de Alexandre o Grande, mas eu diria que o doutor Cristiano guarda aí um dicionáriozinho, ele guarda uma bibliotecazinha na cabeça, que, por mais que seja nordestino, não é privilegiado na cabeça igual a eu, viu, doutor Luiz Eduardo, que a cabeça dele é um pouco pequenininha, por mais que seja nordestino, mas eu diria que o doutor Cristiano é uma biblioteca ambulante com relação ao conhecimento da geração, e para a gente é sempre um motivo de orgulho tê-lo conosco, e com certeza eu não tenho dúvida, voltando para a SRG, o senhor vai desenvolver um trabalho fantástico, e deixou aqui nesse colegiado um tom de equilíbrio, um tom bem pacificador, um tom sempre da melhor técnica, então, para a gente é motivo de orgulho tê-lo aqui conosco, assim como nós tivemos o doutor Júlio, uma pena não ter chegado o doutor Rueli, porque a sequência já era o doutor Rueli que estaria aqui conosco, mas também a gente está recebendo um amigo, uma pessoa que também foi superintendente da casa e que todos vocês também têm um orgulho muito grande, que é o doutor Elvio. Então, parabéns, doutor Cristiano, pela sua estada aqui no colegiado, pela sua atuação, pela forma de ter conduzido seus votos, pela forma de ter feito as ponderações durante as discussões do colegiado, sempre de forma muito respeitosa, sempre de forma a também seguir a melhor técnica. Parabéns, sucesso na sua missão e eu não tenho dúvida, o senhor deixa um grande legado nesse colegiado, o senhor deixa um grande aprendizado para todos nós, que com certeza somos aprendizes da regulação da geração com o seu conhecimento prático de quem está ali na ponta exercendo o dia a dia. Obrigado, doutor Efraim, fui informada aqui pela Secretaria Geral que a doutora Elisa deixou um vídeo, então solicito que projetem o vídeo da diretora Elisa. Bom dia a todos, eu gostaria de cumprimentar o diretor Cristiano por toda a dedicação e cuidado nesses quase dois meses como diretor substituto. O Cristiano, ele já tem bastante tempo na casa e um grande conhecimento sobre os diferentes temas que são tratados na agência. Então ele trouxe uma valiosa contribuição para o colegiado além de muita qualidade técnica ao debate. Por diversas vezes eu pude contar com a experiência do Cristiano para ter um novo olhar sobre os processos aqui tratados e eu acho que essa troca ela é fundamental para o avanço da agência. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez o período na diretoria Cristiano e por todo esse seu comprometimento, dedicação, conduta ilibada e principalmente por seu verdadeiro dom de servir ao público e desejo também um ótimo retorno à liderança da SRG. Abraço a todos e um bom dia. Agradecemos à diretora Elisa e agora passamos a palavra ao diretor Sandoval. Bem, doutor Cristiano, missão cumprida. Acho que você desempenhou com bastante desenvoltura, com bastante equilíbrio, com contribuições muito relevantes para todos os debates que fizemos e não poderia deixar de ser diferente dado a grande história que o doutor Cristiano tem na agência. Eu conheci o doutor Cristiano mais próximo quando fui assessor ele era assessor do diretor André e eu assessor do diretor Reive e era sempre um dos assessores que mais eu particularmente admirava pelo grande conhecimento que tinha pela linguagem às vezes um pouco rebuscada que eu achava bonita naquela época. Uma excelência acadêmica muito grande então o doutor Cristiano consegue discutir com muita propriedade temas dos mais diversos e nesse aspecto é que eu queria colocar a contribuição que o Cristiano teve no colegiado com a grande diversidade dos temas que ele trata na SRG. Então nós temos uma outra coisa que eu aprendi com o doutor Cristiano quando eu fui superintendente da SRT é que a SRT ela regula o fio é um tema muito mais monotemático do que a própria geração e na geração eu entendi que nós temos geração térmica a biomassa térmica elétrica nuclear temos geração eólica solar hidráulica e cada uma dessas tecnologias tem as suas seus meandros os seus detalhes regulatórios e somente com muita sabedoria e muito equilíbrio é que se consegue permear durante todos esses diversos campos da engenharia ou da regulação propriamente dita e eu diria que você faz isso com muita sabedoria com muito equilíbrio e às vezes a coisa não ocorre no tempo que a gente quer porque as coisas não são simples como parecem ou como a gente gostaria que fosse e ainda assim você consegue dar as respostas no maior equilíbrio possível o doutor Efraim falou uma expressão que é muito ela é muito viva hoje dentro da agência todos os colaboradores da ANEL seja do técnico aos superintendentes aos diretores nós precisamos construir pontes construir soluções o não é o caminho mais simples mas ele é também o mais medíocre antes de avaliarmos e simplesmente dizermos não temos que avaliar todas as construções possíveis e nisso você é um craque é um parabéns e a sua passagem aqui pela diretoria ela foi breve mas ela guarda muita ela guarda muita contribuição positiva para o estado brasileiro a gente eu particularmente considero que foi um grande privilégio contar com a sua presença aqui sempre disponível para discutir para acharmos e desvendarmos soluções porque como eu disse o não é o mais fácil e às vezes encontrar soluções ela demanda o maior esforço ela demanda a maior capacidade de diálogo e o maior esforço também e isso podemos perceber que essas características você tem e trouxe sempre a mesa ao debate parabéns pela sua rápida mas vitoriosa passagem aqui pelo colegiado e que como o doutor Efraim falou estamos recebendo o doutor Elvio que é também outro grande profissional da área de geração construiu a sua história na área de geração eu poderia dizer que a geração de a geração de uma regulação propriamente dita do segmento ela vai ser bem representada foi com a sua presença aqui e será com a continuidade que será dada pelo doutor Elvio encerro aqui diretor-geral as minhas palavras mais uma vez agradecendo e reafirmando o privilégio que tivemos de trabalhar juntos na diretoria da ANEL obrigado doutor Sandoval eu também faço minhas as palavras proferidas aqui por todos que os colegas aqui do colegiado que me antecederam e ressalto que atuar na diretoria de uma agência reguladora sobretudo em época de covid como fez agora o diretor cristiano é um desafio que demanda grande capacidade capacidade de diálogo compromisso com o interesse público busca incansável pelo desenvolvimento do setor em prol de resultados concretos para a sociedade e aqui me associo as palavras do diretor Efraim do diretor Sandoval e da diretora Elisa no sentido de que esse é um ponto alto de sua atuação cristiano buscar sempre solução como disse Sandoval ou não é medíocre é fácil mas é medíocre a gente está aqui compromissado com o interesse público compromissado com o consumidor compromissado por buscar o equilíbrio nas relações do setor elétrico nos diversos interesses que permeiam o setor elétrico e aqui é digno de nota destacar essa sua característica e é uma característica que a gente busca nessa nossa gestão que começou no final de 2018 busca permear em todas as áreas técnicas da ANEL a gente obedecendo a legislação respeitando contratos dialogando a gente busca resolver problemas acho que essa é uma característica que junto com Efraim com Elisa com Sandoval com todos aqui do do colegiado a gente busca implantar na agência e ficamos felizes que a gente já consegue ver uma nova agência já com essa nova roupagem da qual o senhor sempre foi um entusiasta e sempre foi reconhecido por isso aqui na ANEL e em todo o mercado então por isso todo o time da ANEL se orgulha de o doutor cristiano estar cumprindo essa missão de forma tão honrosa foram praticamente 60 dias aqui com no colegiado e em meio a um cenário sem precedentes na história recente que estamos vivendo o desafio do covivo o senhor pegou alguns grandes apesar de ter ficado 60 dias aqui no colegiado mas foi o suficiente para vivenciar os desafios do covivo de vivenciar uma das maiores discussões do setor elétrico que é a solução do GSF em que você é um digamos assim um protagonista das ações que estão sendo tomadas e começou na agência junto comigo tratando do acordo geral do setor se você se recorda bem e agora nessa curta passagem pelo colegiado mas eu não tenho dúvidas que apesar de curta foi muito intensa tratando de temas da maior relevância para o setor como que teve oportunidade de nos ajudar sobremaneira aqui na condução do processo do GSF mas eu digo também que Cristiano trouxe aqui para a gente aqui no colegiado a sua experiência de 17 anos de atuação na NEL exercendo cargos de liderança foi assessor da diretoria um bom tempo trabalhamos juntos no gabinete do diretor Senna depois no meu primeiro mandato como diretor também sempre tive um grande apoio de Cristiano quando em 2015 ele foi alçado a superintendência de regulação de geração e lá conduz processos fundamentais para o desenvolvimento do setor elétrico nacional isso é público isso é notório isso é senso comum não só aqui na agência como no setor elétrico então só ali parabenizar Cristiano por toda essa atuação e a instituição da figura do diretor substituto trazida aqui na nova lei das agências foi uma importante inovação no processo decisório da ANEL e esse papel ele foi abrilhantado e em razão do desempenho de dois valiosos colegas que temos aqui o diretor Júlio que concluiu o período de seis meses e agora pela sua participação doutor Cristiano como disse os diretores que me antecederam já na quinta-feira dia 12 às 14h30 teremos a posse do diretor Elvio que vem assumir então sua cadeira é no colegiado dando sequência ao mandato do então diretor Olímpico e agora é secretário de energia do ministério de minas e energia diretor Elvio também é um servidor que cresceu aqui na casa ocupou diversas superintendências vem compor aqui esse colegiado essa orquestra e eu não tenho dúvida também que da sua atuação vai agregar valor a todos nós até diante da sua experiência na universidade como acadêmico e na sua experiência aqui na ANEL e também diante da sua passagem pelo ministério de minas e energia então ele trilha diversos segmentos do setor e com essa visão vai contribuir bastante aqui no nosso colegiado e para encerrar aqui essa homenagem doutor Cristiano a agência preparou uma placa dedicada a você e eu vou me permitir aqui ler essa placa que assim diz ao diretor Cristiano Vieira da Silva nosso agradecimento pelo exemplo de conduta ética e pelo comprometimento profissional durante o período em que assumiu o cargo de diretor substituto da agência nacional de energia elétrica ressaltamos que tais princípios foram fundamentais para o contínuo progresso da ANEL e do setor elétrico brasileiro dos amigos da agência nacional de energia elétrica Brasília novembro de 2020 então parabéns doutor Cristiano deixa eu lhe entregar aqui a placa mas adotando os protocolos de saúde deixa eu passar um álcool aqui Obrigado Obrigado A palavra a você, doutor Cristiano. Obrigado, doutor André. Estou bastante emocionado aqui. Não vou falar de improviso. Escrevi poucas palavras aqui para esse momento. Vou contar um pouquinho da minha história. Tomei posse na NEO em 28 de fevereiro de 2003. Lá se vão quase 18 anos de história. Eu tinha 30 anos quando cheguei aqui nessa casa. Procurava desafios instigantes, desenvolver habilidades, principalmente trabalhar no ambiente dinâmico e colaborativo. Encontrei tudo isso, e melhor ainda, fiz amigos. Trabalhei nos mais diversos cargos da agência. Fui técnico, superintendente, adjunto, assessor da diretoria, superintendente e finalmente diretor, ainda que por um breve período. O aprendizado em todas as funções em que trabalhei me trouxe muita clareza quanto a importância do que fazemos aqui nessa agência. Contribuir para a prestação de um serviço essencial à vida de todos os brasileiros é uma oportunidade única. Independente da área em que estejamos trabalhando, independente da atividade que estejamos desempenhando, cada um de nós deixa a sua contribuição para o cumprimento da missão da NEO. Me sinto honrado e feliz. Deixo o cargo de diretor substituto após nove semanas intensas, com a sensação de missão cumprida mesmo. Tenho certeza... Deixo o cargo em excelentes mãos. Tenho a certeza que o doutor Elvio, conhecido e respeitado por todos desta casa, exercerá esse cargo com competência e dedicação. Agradeço a oportunidade conferida pelo ministro Bento e pelo presidente Bolsonaro de integrar a lista de diretor substituto da ANEL. Agradeço ao diretor André, ao diretor Sandoval, ao diretor Efraim e à diretora Elisa pela acolhida calorosa, pelo excelente convívio, pelos ricos debates e pela confiança em mim depositada. Agradeço ao doutor Luiz Eduardo, ao doutor Daniel Dana, pela camaradagem, pelo profissionalismo e pelas gentis palavras proferidas em relação à minha pessoa. Deixo o meu agradecimento à equipe de assessores da diretoria que me apoiou durante esse período com muita presteza e competência. Agradeço também à equipe da SRG por manter o elevado nível de entrega, mesmo tendo que dividir meu tempo com as novas funções. E, por fim, deixo o meu agradecimento ao apoio administrativo tanto na SGE, na diretoria e na própria SRG, sempre me ajudando a organizar a grande quantidade de processos e reuniões da minha agenda. Retorno à SRG, retorno aos desafios do segmento de geração. Ao relembrar a minha história, não posso deixar de destacar que a ANEL é um espaço de grandes oportunidades e aprendizados. Desejo à diretoria que permaneça unida no enfrentamento aos desafios que o setor elétrico apresenta. Esses desafios não são poucos nem simples. Foi o que eu testemunhei aqui. Mas é na união que se encontram os recursos e a criatividade para resolver problemas e encaminhar soluções. Deixo meu profundo agradecimento a todos. Muito obrigado. Obrigado, Júlio Tocciano. Uma salva de palmas. E, prestando essa homenagem ao doutor Cristiano Vieira, encerramos a 42ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Obrigado a todos que nos acompanham até agora. Tenham uma boa tarde. Obrigado, Júlio Tocciano. Obrigado, Júlio Tocciano. Obrigado, Júlio Tocciano. Obrigado.